Música Ao usar a palavra na sessão do dia 10, o vereador Alexandre Vilela citou a mudança da sede do Poupa Tempo de São José dos Campos como exemplo do que espera que aconteça em Taubaté, em referência à facilidade de acesso ao público. Ainda não há uma definição sobre essa alteração, mas gostaria que tivessem a mesma sensibilidade do que foi feito em São José dos Campos. O Poupa Tempo mudou em São José dos Campos essa semana, segunda-feira, houve alteração do local, mudou do Shopping Colinas para o lado do Shopping Colinas. Então permaneceu praticamente no mesmo local, não estou querendo que fique no mesmo local não, mas que pelo menos fique numa área mais central para a população que de repente precisa de um serviço tão importante como esse. Então nós já encaminhamos essa semana também um documento tendo em vista aí esse fácil acesso que foi escolhido em São José dos Campos para que aqui em Taubaté a mesma coisa aconteça. Alexandre Vilela conversou com as famílias que moram na região onde está acontecendo o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto e falou sobre o sofrimento dessas pessoas que deverão sair de suas casas. A estrada vai passar por ali, nós temos a ecopistas querendo avançar com a obra que até agora só tem 6%, algumas casas já foram demolidas, outras serão demolidas, mas a maioria das pessoas que estão ali há 30, 20 anos, quando que iam imaginar que uma estrada ia passar naquele setor, vereador Bilili? O senhor que é da Roça tem muito orgulho de falar, quando aquelas pessoas iriam imaginar que a estrada ia passar por ali? Não iam imaginar. Então a documentação para essas pessoas é muito difícil, muitas delas não tem, a indenização foi paga por um valor menor e hoje as pessoas não podem às vezes nem retirar o valor que está preso na justiça.